Música Música Carlos que tá abusado Deve estar esquecido completamente no TOKYO Eu não me estou esquecido no TOKYO Estou a lembrar-me que é bastante fácil de passar É só pintar as câmeras de novos lábios da Rapariga Invisível Que é só em ar, não nos passagens sem normal Sim, o homem joga em normal Que marica jogar Tentei paixoto, um passejo sem ar-passo Nós já passamos até mesmo Só que dá trabalho passar para mim Mas devemos ver como é que joga esta pocaria Ah brega 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 Ah Kiko fala que não temos que gostar uns cacinhos como a Sonic É matar Vejo a boca do Sonic Já me tomo a ver O que é que tu fizeste? Esperei mal Falhei na boca O que é que está aqui dentro? Nem o que está com o celular Já viu onde está a conceder as times lindas Vocês Ah é um sniper set fofes Ok O que é tu? É abaixo-se Está ativos Sim Está afio aí? O que é que fiz? Sim Eu sou um sniper Eu Quase um sniper Chaves dos macacos Não morreu! Manda-lhe uma time-mine Está a ficar com ela? Ah não Vamos ver Eu já vou fazer sexo de novo Vamos lá bem Está ativo de novo És tu? És eu Eu Não é irritante Não, não acho que é irritante não Não é irritante É assim, correio, correio, correio da boca. Muito bem. Estigar ali fora. Voltar os olhos pela porta. Apareceu aqui o imáscara que eu tirei isto. Deve passar no ambiente. E eu... E eu... E eu... E eu... E eu... Não sei o que eu achei que vai me sacar nada. Já senti a falta da mini-gana se está rápido. Já senti. Minha mini-ganzinha. O homem mete tiros a arrasar a cabeça. Hummm! Alguém está a esperar por trás. Vou me virar. Põe o meu lot shot nos corpos. Não importa. Não lembro de ficar ali a olhar. Não lembro de ficar ali. Muito bem, cara de todos. E não, uns ficam a olhar. Hummm, será que vem cá alguém? Eu carrego no larga! Estás satento aos pilaos? Hã? Estás satento aos pilaos? Por acaso esqueci o meu olho deste. Oh, apareceu aqui de nada. Não viste este? Não. Ah, não sei. Estás a despertar agora. Estás escondido, Jesse? Aqui há todo o Veloso. Tu também é o Veloso. Melon Burst! Não, não. Tens aqui dois. Tens aqui um gajo. Não sei se queres morrer. Não é mais importante. Não é mais importante. É o objetivo primário. Acho que não. Não é mais importante. Mas vamos fazer na mesma. O que é que fazemos na área? Não. Por isso. Bernalte é velho do céu! Bernalte é velho do céu! Vou é rápido a fazer isto. Enorme. Sim. Também falta cem minutos, quase. Cinco minutos. Seguir. Vai estudar muito no jogo. Vou olhar porque está a sentir uma c... Não estás aqui a fazer o quê? Deixas que ir para aqui. Ah, vou apanhar um cristal. Primeiro. É para as coisas possíveis. Ou seja, já existe um cristal. O que é que estás a passar isto em ar? Abres esta porta já pelo menos? Sim, já abres as duas portas. Obrigado. Eu vou te ajudar. Vais, vais. Para ver o que está sozinho. É repeteu-te lá, sem armas. Estou a matá-lo. Mas não sei quem é que és tu. Eu não estou aí? Ah, estou a matá-lo. Estou a minigun? Não sei eu. Estou aqui a chegar com este papel. Está. Vamos embora do YouTube. É uma pega! Tenta a falar. Qualquer dia quer conhecer a minha que faz estas vozes. Para falar. É para ir para ir. O capitinho disse que é que ir. Até que é que não vais tocar ir. Não tenho capitinho nisso, mas tu tens. Eu passo. Ah, e eu sou o Lima. Ando a correr atrás da noite para o Lima. Extintor. Posso te secar a arder. Nunca se sabe. Tenho o meu próprio extintor. E pagas a ti próprio? É? Está pagas a ti próprio? Eu estou com o extintor. Estou a estar com o extintor. Não está a cortar. Não sei porquê. Ah... O que é isso que estou aí? Reparem que eras tu? Só vi jovens. Só vi coisas feitas. Parece alguma coisa feita? Olha o que canto é? Para eu perceber. Mata os jovens. O que é? Agora não está no pico. Muito bem. Estou ficando no final do nível. Sim, mas talvez não está além de outro game. Não é preciso ter duas partes. Espero eu. Ainda falta um estudinho. Eu sou um zumbi. Não quero ver. Isso é um freak, não é? É um menino. O jogo é o zumbi em clima. Se vires-me para subir, não quero deixar o zumbi. O que é a dedo? Também eu. Também. Não, eu não salve o zumbi. Talvez sim. Não vou agarrar zumbi. Não vou agarrar zumbi. É que anda rápido. Mas é. Não sei como é que eu vou deixar com esta postulinha da treta. Teamwork. Fail. Não. Eu vou agarrar. Não, é que eu vou estar lá. Não vou deixar o zumbi. Não vou deixar o zumbi. Não vou deixar isso. Não vou deixar o zumbi. Eu tenho que caber para mulher Eu tenho que desistir Eu tenho que desistir Eu tenho que desistir Uma tactical Muito bem Já gostei muito Com as coisas, eu tenho que ficar aqui As coisas dão um fator que não vai subir nada Quase 9.12 afinal Afinal tem que ter duas partes Muito bem O que é? Há um biscoito aqui É perder em membros do corpo Não sei como é que ainda não morre Nem eu Quero-me só um minuto Sabe até que eu não gostar daqui um minuto Mas já é de uma mulher, vamos esperar nele agora Pref Muito bem, a accuracy não é de fato Pouco parece Mas vai ficar aqui Mas vai ficar aqui O que é? Nós é? É melhor o americano É melhor É melhor É melhor É melhor Batalhada As-fixas Eu agora vi do pilocas.